Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos para mais uma partida aqui diretamente da DreamHack. Segundo jogo, entre Poké jogando de Elfo representando os Estados Unidos e lá do outro lado nós temos Seição representando a Austrália. Mais um Untead contra Elfo. A região das Américas tem muito Elfo, tem muito Elfo. Eu acompanho direto, direto, direto o partido do Pato Místico Fear, de Pokémon Dino. Cara, tem uma porrada de Elfo por aqui. E é uma partida interessante para a gente ficar de olho porque se o Seissou passar, provavelmente teremos... Pode ser que tenha Seissou contra Pato, né? E o Pato tem que dar uma estudada nesse jogo aí pesado de gárgulas que o Seissou tem executado. Vamos que vamos, meus amigos. Todos os brasileiros já foram eliminados, mas enfim. Todos os brasileiros já caíram por hoje, mas na semana que vem tem a Série B da DreamHack. Pato e Misty vão disputar na semana que vem esta vaga inédita na DreamHack. Vamos ver se um brasileiro finalmente vai chegar na DreamHack. Hoje, todos os brasileiros caíram. Tivemos Fear, Jonathan, Edge, Fredin. Uma porrada de brasileiro veio jogar e... Ok! Já está ligado que pode ser Fast XP? Vai ser ou não? Vai ser. Já puxa duas caveiras. Está atrasando. Quanto mais tempo ele passa aqui dentro da base, mais tempo ele atrasa um pouco. Ok! Está de olho se está rolando expansão. Enquanto isso ele está farmando o campo por aqui. E Demon Hunter contra Death Knight é arriscado por conta aí das possibilidades de Surround. Tirou um item bom para evitar Surround. Interessante, interessante. No entanto, tem Dust já comprada do lado do Seissou. Seissou já vai abrindo o campo. Já manda aquele mana burn e vem tentando atrasar o jogo do adversário. E o importante é que o Seissou fez uma rota para pegar o level 2 para forçar Surround contra o Demon Hunter. Consegue fazer toda a movimentação. O Poki segue na contestação. Seissou está apanhando bastante Good Effect Knight. Mas ainda tem muito exército, muitos esqueletinhos, muito exército para contestar estes gols. Mais uma na Burn. Tudo o que o Seissou precisa é proteger essas duas construções. Então ele fica passeando constantemente com os esqueletinhos, com os gols, só para proteger. E o Poki acaba apanhando um pouco. Vai ter que se distanciar. Não ajudou muito o fato de que ele fez o campo das Sartarugas ali abaixo. E acabou apanhando um pouco. Vamos ver se ele consegue dar um bloco e salvar a Arkeninha. A Arkeninha não conseguiu. Acaba apanhando bastante com esse Demon Hunter. Vai tentando correr. Recebo nas canelas. Corre, corre, corre. Demon Hunter não pode tomar Hit. Um Hit eu acho que ele pode tomar. Um Hit eu acho que ele pode tomar. Mas olha só. Ele está esperando o 75. Teve que voltar por aqui. E perde o Demon Hunter. Perde o Demon Hunter. Tinha que jogar o Mana Burn. Porque uma hora ou outra ia pegar o 75 de Mana. E ia torar na cabeça do Demon Hunter. Aquele Death Coil. No entanto, ele tomou os dois hits e foi eliminado. Ele não gastou o teleporte. Porque gastar o teleporte é mais caro do que pagar para reviver. No entanto, ele perde tempo agora. Perde um tempinho que o Seissou vai aproveitando. Vai aproveitando para fazer estrago dentro da base. Já atira, atira dois. O Poké já tem o seu pandinha para tentar viver e contar uma nova história aqui dentro das seletivas da Dreamhack. No jogo passado, que eu inclusive não consegui acompanhar porque eu estava acompanhando o jogo do Fredin. O Poké puxou um Fire Lord, First Hero, para tentar lidar com o outro estilo de jogo do Seissou. E não deu muito certo. Lembrando que na segunda-feira, vulgo, amanhã nós também teremos mais um campeonato internacional. No caso, será a ISA Open Cup. Todos os brasileiros estão convidados a jogar. Porque vai valer pontos no ranking brasileiro de Warcrash 3 também. Esse final de semana já esteve no segundo campeonato. Amanhã também terá campeonato. Então é campeonato sem parar para todos vocês. Vai tentar forçar o Surround. Ou não. Está indo para cima dos arqueiros. Forçar o Surround com a vida baixa é complicado. Vai acabar perdendo mais um gol. Mas enquanto passa tempo, quando passa tempo, o Seissou está produzindo gárgulas sem parar. Por enquanto ainda não está produzindo gárgulas. Mas aqui em Tidehunter já é o terceiro jogo que eu vejo. Onde o Seissou faz essa mesma rota. Faz o campo amarelo do lado. Vai para a expansão. Fecha a expansão e fecha quatro criptas para produzir gárgulas sem fim. Essa receita tem sido muito forte com os elfos. Vamos ver o que o Pokken pode fazer para reagir. Tanto três criptas é muita cripta. O Pokken já deu uma olhada, viu que tem muita cripta por ali. Vai ter que lidar contra a gárgula sem fim. Por isso que pegar o level 3 com o Panda é essencial. Está esperando rodar por aqui. Já tem o cemitério. Liberou. Olha aqui. Olha aqui como vai liberando. Opa! Ele vai... Ah, está. Indo para três. Gárgula sem fim. Forçando a Tier 2. Seissou, zerou os recursos. Forçando a Tier 3, na realidade, juntamente com o Lid. Desse lado. Ok. Tentando formar. Consegue pegar o level 2. Distribui o máximo de dano que ele consegue. Acaba caindo com a arqueirinha. Os ursos já estão aparecendo. E o Pandinha regenerando. Precisa quebrar as pernas desses Undeads o mais rápido possível. E sempre indo de Aura 2 também. Aura 2 sempre para fazer essa movimentação mais rápida. E olha só. Olha só essa equipe. Aérea. Sensacional. Vai ser difícil até dos ursos de manterem tanta vida perante essas gárgulas. As gárgulas já vão aparecendo. Já vão matando. Cuspindo na cara dessas Wisps. O Pokém está tentando formar o campo. Tentando sobreviver. Como dá. As Wisps já são canceladas. Já vai aparecendo também o Lich. Lich nas costas. Para tentar fazer o máximo de estrago. Já vai matando o GG. Porque percebeu que o jogo do Seysoul já estava desandando. Sem dó. Sem piedade. E rápido. Claro. Simples. Seysoul se classifica para a Dreamhack. Com algo que por enquanto eu não vi nenhum elfo responder. Aqui expansão. Apareção. Tira. Quatro criptas. Gárgulas sem parar. A partir do momento que começam a aparecer as gárgulas. É difícil. Talvez alguns elfos como o caso do Pato. Tenham que buscar alguma estratégia alternativa para jogar contra isso. Principalmente jogando em ping alto. Porque o Seysoul joga na Austrália. O ping para jogar contra ele é bem pesadinho. Talvez tenha que buscar algo inédito aí. Algo diferente. Vamos treinar alguma coisa essa semana. Para ver se ele consegue surpreender o Seysoul. O que é o Quintena?